Se eu pudesse rever minha primeira casinha Pra procurar no monturo da tapera que foi minha O meu carrinho de lata que outro brinquedo eu não tinha A que eu visse a casa minha nem que fosse uma tapera Meio palmo do imbigo num tronco de primavera Que a parteira enterrou e não disse o canto onde era Arapucas na espera e pinhão que eu fui dono dele Aquele jumento magro que papai andava nele E o primeiro cipó que mãe me bateu com ele Aquele vício onde aquele de onde a saudade nasce Mamãe com os peitos de fora aquecendo a minha face Um mamar do outro vá dando só por não ter quem mamar Ah se eu ainda voltasse pra o casebre que eu fui novo Pra ver aquela barroca que a franga deixava o ovo Mas vai ser muito difícil eu olhar isso de novo Aquele eu visse de novo pai com os pés numa passeia Batendo enxada na pedra quanto o dia amanhecia Na pancada do martelo minha alma estremecia Ah se eu fosse a friquezinha lá da minha vizinhança Onde eu botava ração no coxo da vaca mansa Onde eu sepultei o tempo que eu passei quando criança A se eu ainda visse a trança de mamãe na cabeleira Torrando café bem cedo com rapadura brejeira E a fumaça perfumando as telhas da gumi A namorada primeira se eu visse no meu reinado Se ela não tivesse velha como eu já tô acabado E quisesse me beijar como ela fez no passado A que eu visse do passado no terreiro os caboreis Minha mãe ralando milho para oito bocotéis O grão mostrando a massa e o leite molhando os pés Ah se eu colocasse os pés naquela casa primeira O lugar que as largatixas se fregavam na madeira E me acordavam com zoada correndo na gumbieira A que eu visse a rigideira que antes vida cancela Minha mãe lavando o rosto bem cedo numa janela E tapando lata de cera pra carregar a água nela Se eu visse a casinha bela que no passado eu morava Que mamãe me dava o peito e quando o peito secava A mãe botava a mamadeira e com aquilo eu me enganava A que eu visse a terra brava que vive quando inocente O cachorro vira lata passando a língua no dente Sapecando o céu da boca com o prato de xerenguete Ah se eu fosse novamente eu penso que mais me anima Veio aquela cama velha que eu deitei com minha prima Manchada pelo suor que pai derramou e sim A que eu visse lá de cima fogo saltando taboca Uma gata no telhado, um cachorro na barroca E um jumento se coçando num caço ar de manhó A se eu faltasse a maloca de muitos anos atrás Para brincar no terreiro da casinha dos meus pais Mas esse tempo passou e eu não vejo nunca mais A se eu vici os animais berra no pé da porteira Minha irmã botando água no tronco de uma roseira Minha mãe juntando ovos pra papai vender na feira A se a casa primeira, nessa eu fizesse uma troca Onde eu juntava bagaços quando chegava da broca E mãe queimava num caco pra espantar muriçoca Cadê a foice de broca que eu trabalhava na chã A garganta que eu curei tomando chá de romã O chinó que me acordava cinco horas da manhã Curral da minha marran e roça no barro maciço Mas às vezes eu paro e penso pra que correr atrás disso Se os filhos que eu tenho hoje não vivem nesse serviço Ah, se eu visse o cortiço onde tanto mel havia O açúcar que eu roubava enquanto mamãe dormia Mas de sabida eu falava que era a gata que me via Ah, se a casa que eu vivia de novo eu fosse pra lá Vem vó fazendo um espeto pra voaçar um pré-á E mãe gritando de dentro o almoço eu boto já Eu também lembro o pré-á que da coivar eu trazia Pelava com água quente e mamãe assa eu comia Nesse tempo o chão de dentro nem o nome eu conhecia Na casa que eu residia a merenda era um beiju O almoço era feijão Carne se fosse um tatu Que eu não tive mordomia morando no bairro Eu lembro do capuchu que eu tirei pequenino Do jumento canindé e do cavalo campolino E papai chamando assistente para mamãe ter menino Lembro do chão que eu fui menino e derramei o meu suor Mãe partindo um pão pra três dela chorando ao redor E eu dizendo mamãe meu taco ficou menor Eu tenho nome de coca, rapeta e carretelo Cabaça com água quente e garrafa cheia de mel Fava com perna de porco e angu com sarapatel Era um tempo cruel O trabalho era de empreita Pra fazer comida boa mamãe não tinha receita Mas se assasse uma tripa a festa já tava feita Cada roça e cada empreita Hoje da lembrança não sai Mamãe comia pra roça que toda matuta vai Prendia cobre na saia mas quem matava era pai Lá na casa do meu pai um almoço mãe servia Botava um frango na mesa a vizinhança comia Se sobrasse um pé pra mim eu ainda tinha alegria Boneco de melancia roxinou pelos frechais O cantineiro de zinco com bojo cheio de gás Fora da minha lembrança eu caço e não vejo mais Os cilos de cereais de milho, fava e feijão Ainda tinha um raio sempre lá na quina de um caixão Pra escutar cantoria e forró do rei do baião Eu ainda lembro o pinhão que pai comprou e me deu A baladeira de liga e a alpargada de pimeio E a inchada de três libras pesando mais do que eu Geraldo, a sua presença ilustrou o nosso chão Da terra dos verdes mares você trouxe em sua mão O sal da beira da praia pra misturar no sertão Na minha imaginação difícil é rezar sem fé Prega depois de Jesus, joga depois de Pelé E canta depois de vocês pra o povo de São José Você vindo a São José, creio que você não era Você é mais um guerreiro pra brigar na minha terra Quem tem munição nas armas onde chega vence a guerra Venho cantar nessa terra completo de timidez Nem canto o que João cantou e nem faço o que você fez Vou servir de meia sola pros sapatos de vocês Pois canta e sem timidez e Deus mandou lhe consagrar Você hoje é grande vulto da cultura popular Nem veio de qualquer ventre, nem vive em qualquer lugar Se a gente for comparar na nossa tarefa santa Vocês já queimaram a broca onde o fogo se levanta E o que sobra de coivara queimo tudo e faço a planta Mas a sua ideia é franca e você tem um grande saldo E se você não tivesse mais do que nós um respaldo Rogaciano não tinha, me dito, traga, Geraldo Dizem que eu tenho respaldo e alguém disse nesse meio Tem dois monstros como esse pra quem que Geraldo veio É como botar um cego no centro de um tirodeio Mas pra isso você veio e vai, vai deixar pra depois Vão pra brigar e é disposto, você também se dispôs Juntando a força de três, vale mais do que de dois Sei que vou sofrer com dois e vou piorar minha sina Vocês são duas estrelas, eu sou como lamparina E quanto mais o vento sopra, mais o seu parrio afina Seu verso é Deus que lhe ensina e um anjo vem lhe guiando Pode prestar atenção que três estrelas brilhando Se apagasse uma das três, ainda tem claro o sobrado Eu ouvi vocês cantando e cada qual foi aplaudido João é muito famoso, você é muito querido E eu nessa terra não passo de um forasteiro atrivido Esse é o berço querido dos faraós do repente Já vieram muitos reis pra reinar nesse ambiente E você monarca de fora cercando o trono da gente Vocês pegaram na frente de toda boa maneira Já cataram o algodão que tinha na capoeira E nunca vi segunda cata ser boa como a primeira Você é uma bandeira que brilha mais do que nós E eu além de ser de casa, ainda cantando sem voz Talvez fazendo vergonha o peço dos faraós Você tem veste e tem voz e João é a ave desse ninho O rapaz me anunciou e eu entrei bem baixinho Na missa que tem dois bispo, o padre vai devagarinho Alain falou com carinho, o Geraldo tem forte dom O juízo é uma máquina, a viola tem mais som Quando a propaganda é grande, tem que o produto ser bom Você já mostrou seu tom e cantou com todo prazer E esse João Paraibano cantou com todo poder Que eu estou morto de medo, correndo pra me esconder Pode cantar com prazer que eu irei lhe acompanhar Se misture no sertão que eu quero acelerar Matuto gosta de ver coisas da beira do mar Os dois eu vou me enfrentar e faço com todo respeito Canto com um e com o outro, qualquer poeta eu aceito O peru esclapa rodando e vou fazer do mesmo jeito Vou equilibrar meu peito pra não fazer coisa à toa E vou me lembrar do verso, nem que a voz não esteja boa Que o verso saindo bom, o resto o povo perdoa Meu Deus, que plateia boa nessa cantiga aparece Se aplaudir José Catouta, Geralda Mansa agradece Se a gente não merecer, mas sua alma merece É que Catouta merece todo aplauso de quem vem Ele é filho dessa terra e esse povo lhe quer bem Catouta não foi meu pai, mas pai foi José também Estava pensando também com minha ideia modesta Que Deus é dono do mundo, o verde é dono da floresta Catouta é dono do palco e nós somos donos da festa Aplausos, Geralda Mansa e o Valditeles